Música Superior Tribunal de Justiça tranca parte de ação penal contra conselheiro do CARF investigado na operação Zelotes por considerar as denúncias apresentadas genéricas e imprecisas. De acordo com as investigações, o grupo criminoso manipulava o julgamento de processos administrativos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, CARF, em troca de propina. Entre os integrantes estariam sócios de empresas de consultoria e membros do Conselho. Em um desses processos, a denúncia aponta a participação do conselheiro no favorecimento de empresa que não teve sucesso em processo administrativo e que teria contratado o grupo criminoso para reverter a situação. Após novo julgamento, que contou com a participação do conselheiro investigado, a empresa teria conseguido o direito de ser ressarcida pela União em mais de 37 milhões de reais. O conselheiro foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ao analisar o pedido de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu que no período de 2009 a 2012, a denúncia do Ministério Público foi genérica, mas negou o trancamento da ação penal por entender que ainda existem indícios de que o investigado recebeu propina. O recurso chegou ao STJ. O relator do novo pedido de habeas corpus, ministro Nefe Cordeiro, lembrou que toda denúncia precisa preencher requisitos do Código de Processo Penal, como a exposição detalhada do fato, a classificação do crime e a qualificação do acusado. Mas, no caso em questão, Nefe Cordeiro ressaltou que o Ministério Público, ao descrever o fato criminoso, não indicou precisamente qual seria a vantagem ilícita recebida pelo conselheiro, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por isso, os ministros da sexta turma decidiram trancar parte da ação penal.